Hoje, eu vim trazer piada, Whatsapp, não sei qual episódio é, eu acho que é o 4 ou é o 5 Tá censurado ali, porque eu não sei se ela permitiu eu mostrar a imagem pra ela, porque acabei de perguntar E como eu sou muito assenhado, já comecei a fazer o vídeo, que eu fiz umas perguntas pra ela, ó, hoje Ó, hoje ali, ó, não gosto de ver as minhas mensagens, só quando eu permito e gravo Nossa, a última vez que ela viu mensagem foi às 9 horas, onde que ela tá essa menina? Ela tem piscina, deve ter uma chácara também Ela tem Ela tem uma chácara, essa quarentena Aqui, ó, vamos começar logo esse vídeo, ó, calma Deixa eu ver, como você chama seu canal? Beleza Ela manda um gatinho assim, ó, oi Tá bom, eu tô muito assanhado em fazer esse vídeo Por quê? Quem entra lá é igual a de meu web É, eu mando esse churecão aqui, ó, a David Castanha, eu mando o nome do meu canal É, aí, tem uns áudios, deixa eu ver se o som tá alto pra vocês ouvirem Tá, vamos ver Tu não conhece de meu web? Pergunta pro Google ou pergunta pro teu irmão Mamão Teu irmão parece um mamão que tem mão Rima, é rima Foi uma rima, tá Pergunta pro Google ou para teu primo, melhor, para o seu irmão Não Não era prima, era irmão Ah, nossa, você era primo Aí eu errei de novo, aí, primo Esse é o nome do meu canal, tá bem É É, eu Também o quê? Seria, tá bem o quê? É o nome Eu acho Eu mando um TB O quê? E E depois ela não respondeu Não vai me responder Tu vê vídeo no meu canal E aí, só foi isso Depois eu fiquei magoado Fiquei magoado Mas pra ela Que eu fiz um vídeo do funkão lá E Só foi isso E mandaram mensagem aqui pra mim Depois eu vejo E Deixa eu falar uma coisa antes É, eu vou ter live E toda vez que eu for ter live Eu vou mandar um vídeo É Com uma música Que escrito vai ter live Aí Sempre Ele vai ser apagado Depois da live Ouviu É porque Eu posso mandar Na próxima vez Que eu for fazer uma live É E Eu pego Apago ele E eu posso mandar de novo No YouTube Eu acho que sim Faz sentido O que eu disse Então só foi isso Tchau Essa quarentena Faz tempo que eu gravo vídeo Tchau 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 Tchau